Oi, galerinha, tudo bem? Nós vamos continuar fazendo a nossa coreografia do Tiago York, com a música Coisa Linda. E essa já é a nossa última parte. Eu espero que vocês estejam conseguindo fazer, que não tenham muitas dificuldades, tá? Mas se tiver, lembra que é só perguntar, né? Pra gente lá nos grupos. E não esqueçam de gravar a coreografia, tá? Fazendo todo esse processo de partes que foi a Tia Luísa, a Tia Jaque, a Tia Luísa e agora a Tia Jaque de novo. Então essa é a nossa última parte, tá? Vamos pra dança? Por onde você está? Por onde você está? Agora a Tia vai explicar o passo a passo, tá? Bem tranquilo, nós terminamos aqui, tá? A Tia Luísa fez a casinha lá. Agora nós vamos fazer braço esquerdo. Olha lá pra trás. Um, braço direito. Dois. Eu vou dar dois pulinhos. Um com a perna esquerda. Um. E o outro com a perna direita. Dois. Tranquilo? Vou fazer bracinho. Esquerdo, direito. E direito, esquerdo. Virei pro outro lado e vou repetir com o braço direito. Braço direito. Um. Braço esquerdo. Dois. Abre a mãozinha pro lado direito. E depois pro lado esquerdo. Tranquilo? Agora eu vou fazer calcanhar, fecha, fecha. Tá? Com o bracinho junto. Calcanhar, calcanhar. Fechou, fechou. Repete. Calcanhar, calcanhar. Fechou, fechou. E faço um giro, um giro, um giro, um giro, um giro. Parou. Aí mais uma vez. Um, dois. E fechou. Um, dois. E fechou, giro, giro, giro. Parou. Dou uma corridinha pra frente. Uma corridinha pra trás. Vou fazer passeio. Perna direita. Apontando lá pro lado esquerdo. Braço esquerdo sobe. E o direito lá embaixo. Olha lá pra mão, bem bonito. Faz uma pose. E agora troca. Parna esquerda, braço direito. Fechei no meio. E pra finalizar a gente sobe o braço. Olha lá pra cima. E acabamos. E acabamos. Bem fácil. Muito tranquilinho, né? E ficamos, então, por aqui. Com a nossa última parte da coreografia. Tá? Grava a coreografia toda pra gente ver como que ficou. Se vocês conseguiram fazer. Tá bom? Ficamos por aqui, então, galerinha. Beijo. Tchau. Tchau.